No início da tarde desta terça-feira, por volta das 12 horas e 30 minutos, entre as ruas de Assiretã e Goianazes, uma colisão entre uma Fiat Strada e uma Assaveiro acabou envolvendo outro veículo que estava estacionado. Após a colisão entre as mini-picapes, a Assaveiro acabou batendo de frente com este Honda Fit que estava regularmente estacionado na via pública. Não houve feridos neste acidente.